Vamos de campinho. Mas você ficou com ciúme? Você quer ser o xodózinho também? Não. O Thiago é o mini, é o do bolso. Não tem que ser como ser xodózinho. É pocket. Thiago é o xaveirinho. E tá tinha xodózinho. Isso, tá certo. Dorileu é o síndico. E você é ele bigodão do caminhoneiro. É o americano. É a base, é a base que vem forte. E o João Vidal é o gordinho gostoso de Madureira. Lucas perde no gol de place do Adrielson Quest e Hugo, porque o Marcel foi expulso. Segundo Botafoguense, Marcos Lacerda. Se o Hugo for bem, não sai mais, porque a torcida tá chateada com o Marçal. Aí tem a dúvida, né, do Marlon Freitas... Desculpa, do Gabriel Pires ou do Tietchê. Marlon Freitas, Vitor... Ih, deu fofoca, hein? É porque aqui a gente não gosta de fofoca, mas deu fofoca. Você gosta, né, bigode? Deu fofoca, atividade. Eduardo, Cegovinha joga bola. Júnior Santos ou Júnior Santos? Vai deixar aí no ar? Solta ou na massa, ué? Não, tá no Twitter, a gente não tem nada com o Flávio que mandou. Solta aí, ué. E no ataque... Eu não tenho Twitter, cara. Não, cara, é uma fofoca de vida pessoal. A gente não fala de vida pessoal. Ah, vida pessoal, tá, beleza. Imagina se eu vou falar da vida pessoal. Vida pessoal, depois quando acabar aqui vocês me contam. Isso, isso. Flávio Solteiro, João Livre do Solteiro. Você não vai falar da vida pessoal desses caras aqui? Não pode, é. Vai dar ruim. Vai dar ruim, hein? Meu irmão, os caras estão igual o Radar da Avenida das Américas. O que é isso? Passou de 50, os caras pegam. Só da melhor idade. E olhe lá, hein? Eles é do Zap e João Lídio, então. Bom, essa é a escalação do Botafogo, Atiasson. Muito melhor que o Goiás, com todo respeito ao Goiás. Sem dúvida. Mas dá pra ganhar em casa sem dificuldade. Tem que ganhar. Não é que dá pra ganhar, não. Tem que ganhar de qualquer forma. Até pra voltar a empolgação de novo, a animação. Voltar a trazer aquele ambiente de alegria pro seu dia a dia, né? A entrada do Hugo ali, o Marçal... Não, o Marçal também, cara. O problema do Marçal, que ele teve um problema de lesão, voltou. Ele ainda tá naquele aspecto ainda de... Da forma física, do ritmo de jogo. É natural que ele ainda demora um pouquinho mais e o Hugo tá voando, né, cara? O Hugo entrou muito bem. Esse é o time, cara. O Gabriel Pires vem jogando muito bem quando entra, né, cara? O Tietchan tem uma dinâmica diferente do Gabriel Pires. Mas esse time aí é o que vem... Eu acho que tem que manter ali, no meu ponto de vista, o Júnior Santos pra dar confiança pra ele. É o jogador que tá tendo, né, um alto e baixo. Ele teve muito bem. Teve uma queda. Agora tem que resgatar. Até porque ele ajuda muito na recomposição defensiva. Muito forte na ofensiva, né? É um time que tá, assim, precisando muito dessa vitória diante da sua torcida. Pra trazer um pouco mais de calma no ambiente do Botafogo. Eu vou só discordar um pouquinho do Atisson na ponta direita. Eu acho que o Segovinha poderia começar jogando hoje muito por conta do adversário. Não acho que o Goiás vá sair, por exemplo, e vá dar espaço pra um possível contra-ataque do Botafogo. Acho que vai ser mais um jogo de um time atacando no campo ofensivo contra um time tentando se defender mais. Por isso que eu iria com o Segovinha na vaga do Júnior Santos. E sobre o Tietê com o Gabriel, eu, assim, o Gabriel, ele tem outras valências. Acho que até em alguns pontos ele é um pouco superior ao Tietê, mas nessa posição de segundo homem do meio, eu acho que o Tietê é o motorzinho desse time do Botafogo. É verdade. Tietê jogando nessa posição, a engrenagem do Botafogo funciona muito bem. Ih, rapaz! Apitou em cima do migode, aí! João, João, João tá com problema contigo. Eu tô ligado. Tô sabendo. Quem foi? Jamais. Ah, tá. Se o Botafogo vencer o Goiás nesta noite, a CBF já pode entregar a taça do título brasileiro. O Bragantino não tem forças para pegar o glorioso matamento. Só não se esqueça de uma coisa. Vou deixar vocês responderem. Bragantino é Red Bull. Red Bull te dá asas. Vai nessa, que os caras não têm força, né, Tio? Tá arrumando força da união aqui, então. Bota Red Bull com aquela vovozinha, né? Aquela... Natachinha? Já era. Natachinha rolofzinha aqui? Eu não curto muito, né? Balalaica, balalaica. Essa mistura, não. Eu não curto, não. Essa mistura. Balalaica, já tomou? Puro e o outro... Cabeça amanhece com a bateria da mangueira dele. É bom também, eu tomo. E aí? Pode entregar? Pra mim já pode entregar. Pra mim já pode. É engraçado que quando era o Flamengo, aí o problema era o Flamengo. Aí não tem mais Flamengo. É o Palmeiras. Agora não tem mais Palmeiras. Aí tinha o Grêmio. Aí agora não tem mais o Grêmio. Agora é o Bragantino. Até quando a nossa produção vai aceitar que o Botafogo já é campeão brasileiro? É. O Botafogo só perde o título pra ele mesmo. Então todo mundo concorda que hoje empatando o título já do Botafogo. Não, hoje não vai empatar. Não, o Botafogo vai ganhar hoje. Hoje o Botafogo vai atropelar o Goiás. Quer dar um papitinho? 3 a 0. 4 a 0 o Botafogo hoje. Eu vou de 3 a 0. 4 a 0 o Botafogo e a volta da confiança. Olá jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não quiser já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.